Bom dia coleguinha do meu canal Jardim do Web, forte abraço a todos tão curtinho, visualizando, inscrevendo no meu canal, aqui nessa manhã, estou sendo contemplado com a primeira rosinha da rosa do deserto vindo brotando aqui, já está quase abrindo, coloquei lá nesses vasos de parede, já estou se dando muito bem nesse vaso de parede, apesar que eu vou colocar em outro maior, porque elas vão crescer mais um pouco, aqui está a tapete de rainha que eu estou salvando, está morrendo, e assim eu cultivo as minhas plantinhas, aqui tem a pitangueira, a pitaia está entre a pitangueira, tem uma pimentinha aqui do lado, as manjãs americão, e mais rosas do deserto, aqui tem alguns liros do vento, então até o próximo vídeo no nosso canal Jardim do Web.